Você já percebeu que existe um sim e um não constantes dentro da sua cabeça? Principalmente quando a gente está ouvindo uma pessoa ou assistindo televisão, numa situação qualquer. Alguém está falando e dentro da sua cabeça tem um é, é isso mesmo. Ou às vezes o contrário, tem um não de jeito nenhum. Mas quando tem um não, a gente quase que tem vontade de falar não. Não é isso, eu discordo. Hoje eu quero te convidar a ter mais consciência para estes sims e para estes nãos dentro da sua cabeça. Gente, uma coisa que eu não gosto muito é dirigir. Não é que eu dirijo a mal, eu dirijo bem. Dirijo tranquila, às vezes longe, faço viagens longas de carro. Mas isso não significa que eu goste, né? Eu, na maioria das vezes, prefiro muito mais chamar um Uber, chamar um táxi do que dirigir. Principalmente dentro da cidade. E daí, eu passei um tempo aqui em São Paulo e pego bastante Uber ou táxi. E o que acontece? Normal, né? A gente entra no táxi, entra no Uber e o motorista puxa uma conversa. E começa a falar da vida, do que tá acontecendo, das notícias, da violência, do trânsito e de tudo mais. E eu notei em mim que esse motorista em especial falava sobre as dificuldades da vida. Falava sobre o trânsito de São Paulo e os perigos do trânsito. Falava sobre a violência na cidade. E eu, conversando com ele, ia dizendo assim, ah, é, é, é mesmo. Por alguns instantes, né? Porque um hábito que eu tenho é prestar atenção na TV, no que tá acontecendo. E eu comecei a concordar e, de repente, reparei. Opa! O que é que eu tô concordando? Que história é essa? Eu tô concordando que é difícil viver na cidade? Tô concordando que o trânsito é horroroso? Tô concordando que a cidade é violenta? Tô concordando que tudo é perigoso? Tô concordando que a vida tá difícil? Tô concordando que é difícil conquistar o que a gente quer conquistar na vida? Espera só um pouquinho. E comecei a prestar atenção nos pensamentos. Por que que eu tava concordando? Por nada. Era uma inconsciência. Eu estava concordando só pra conversar com o motorista. Mas, não, não, não. Quando a gente concorda com algo, mesmo que seja só pra concordar com alguém, e faz esse sim interno, o que é, qual é a mensagem que você tá passando? Qual é a mensagem energética que você tá passando? O que que você tá dizendo pra suas células? Pra você mesmo? Você tá dizendo que, sim, a cidade é violenta, sim, é perigoso o trânsito, sim, a vida é difícil. Não, não, não. Pode até ter os seus desafios, mas, é preciso ser consciente do que a gente concorda. Uma professora espiritual que eu gosto muito, a Jasmine Rhin, ela diz assim, quando alguém diz alguma coisa que você, de fato, concorda e que você quer pra você mesmo, por exemplo, a pessoa diz, que dia maravilhoso! Escute os passarinhos cantando. Que dia lindo! e você, ao invés de simplesmente dizer, ah, é mesmo, que lindo mesmo, você pode dizer um sim de verdade e dizer, sim, sim, sim! Eu respiro, inspiro essa informação e faço ela verdadeira pra mim agora. E pode ser outra coisa? Alguém diz assim, 2020 é um ano de muitas possibilidades. 2020 é um ano maravilhoso onde todas as portas estarão abertas e você diz, sim, sim, sim! Eu tomo isso como minha verdade aqui e agora. Sim, isso é verdade pra mim. Eu inspiro essa informação. Perceba o poder que isso tem. Perceba o poder que é você ter consciência dos sims internos. A gente tem que ter muito cuidado com o que concorda. Isso não significa que quando alguém diz alguma coisa, por exemplo, esse motorista que eu citei e eu, a partir da minha consciência, eu digo, não, eu não concordo com isso, eu realmente não preciso discutir com ele. lembre-se que discordar ou defender-se é o primeiro ato de uma guerra e a gente não precisa disso. O motorista está dizendo a vida em São Paulo é difícil, o trânsito, a violência, etc. Eu posso simplesmente mudar de assunto. Eu posso dizer que eu quero ficar em silêncio. Eu posso comentar sobre alguma música que eu gosto de ouvir e perguntar que tipo de música que ele gosta, se ele ouve música. E a gente desconversa o assunto. Igualzinho a gente faz com criança. Quando a criança está querendo muito um assunto, está fixada em alguma coisa, a gente delicadamente desconversa, põe a atenção em outro lugar. Este é um exercício da consciência. Então, no nosso décimo primeiro hábito para esse ano de muitos maravilhamentos por aí é preste atenção nos seus sims internos e diga sim para aquilo que realmente você quer. E já que nós estamos nessa vibração do sim, não se esqueça de dar um sim para esse vídeo. Se você gostou, deixe para mim seu comentário. Vamos fazer aquele compartilhar das coisas boas da vida. Então, compartilhe este vídeo com quem você gosta. E não sei se você percebeu, nosso canal está crescendo, a gente está chegando perto de um milhão. Então, vamos ajudar o canal Ser Felicidade a bater a meta de um milhão logo aqui no começo deste ano de 2020. O ano da mudança de hábito para a gente chegar ao ser. Um beijo. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto